Mateus 8, a partir do versículo 23, a Bíblia nos conta uma história. A Bíblia vai dizer que existe uma tempestade e os discípulos estavam com medo daquela tempestade. Mas antes dessa tempestade chegar, Jesus estava dormindo. Eu acredito que quando eles saíram o tempo estava muito bom, porque Jesus nunca ia dormir já saindo em uma tempestade. A tempestade pegou eles no meio do caminho. Sabe, a tempestade sempre vem quando você está longe, quando você já não dá mais para voltar, quando não há mais pé. Entenda uma coisa, em meio à tempestade não dá para voltar, você precisa passar por ela. Ei, se você começou com Jesus, vai até o fim. As tempestades vêm para aqueles que andam com Jesus e aqueles que também não andam com Jesus. Agora saiba de uma coisa, quando as águas começam a entrar no barco, os discípulos começam a chamar por Jesus. Mas só pode chamar Jesus quando ele estiver no barco. Porque quando a situação aperta, o que a gente faz? A gente chama por Jesus. Quantas vezes, quantas pessoas na última hora, qual é o nome que elas chamam? Jesus. Saiba de uma coisa, quando você estiver no barco com ele, se você for acordar ele, você precisa ter fé. E Jesus levanta e fala assim, ei, vocês não têm fé? Jesus dá uma dura neles e fala assim, ei cara, vocês me acordaram, por quê? Vocês não têm fé? Algumas situações que passamos nossa vida, não é porque Jesus não está com a gente, mas é porque a gente não tem fé. Nós não acreditamos 100% naquilo que ele pode fazer, mesmo estando no barco com ele. E Jesus olha para ele dizendo, ei, será que vocês não entenderam, cara? É só o vento que agita o mar? É só o vento que está causando essa tempestade? E Jesus fala, ei, cale-se o vento. E aquela tempestade sem vento, ela não seria nada. Na mesma hora que Jesus fala, ei vento, cale-se, acabou. Acabou, a tempestade para. Ei, mas calma aí, não parecia que não tinha mais jeito? Não parecia que o navio ia afundar? Não parecia que a nossa situação não ia ter mais fim? Parecia que eles iam morrer naquela hora? Eles falam, não, a gente vai morrer. Ele olha, mestre, não se importa com a gente? E Jesus acalma o vento e fala, ei vento, acabou, acabou. E as águas ficaram tranquilas. Quando as pessoas vierem dizendo, ei, é uma tempestade na minha vida, você vai se levantar e eu falar assim, ei vento, acabou. Pô, chega! Porque toda autoridade nos foi entregue na minha e na sua vida. Sabe essa situação que você está passando? Hoje é só um vento disfarçado de tempestade. Não tenha medo! Quando você silenciar os ventos, você também vai silenciar as ondas que estão te afogando. Quando você falar, ei, 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 situação, eu não aceito você na minha vida. Quando você entender que ele está no barco com você verdadeiramente, quando você entender que a autoridade de Jesus foi entregue na sua vida, foi entregue na minha vida, nada mais poderá nos afundar, nada mais poderá acabar com a nossa fé. Nós não vamos ter mais medo de morrer em meio à tempestade. Nós não vamos ficar perturbados com aquela situação. Nós entramos no barco com ele e vamos atravessar do outro lado com ele em nome de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Fica tranquilo. Tudo que você está vivendo hoje é apenas um vento disfarçado de tempestade. E para não ficar só nas minhas palavras, Mateus 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte, chamando os seus discípulos, lhe deu toda a autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar todas as doenças e enfermidades. Aleluias! Então creia que esse vento aí que está girando essa tempestade vai acabar na sua vida, porque toda a autoridade Jesus já entregou na sua e na minha vida. E para não ficar só nas minhas palavras,